Olá princesas, tudo bem? Hoje a gente vai acompanhar minha transformação do lixo ao luxo. Começo passando meu primer, eu vou deixar os produtinhos tudo lá no blog que eu usei. Minha sobrancelha, eu acho que sobrancelha na maquiagem é fundamental, né? Dá outro ar na maquiagem. Aí eu corrijo bem, deixo elas bem marcadinhas e logo em seguida eu já pego o corretivo e vou corrigindo a sobrancelha, a sua linha que ficou, né? Pego o pincelzinho chanfrado que vai me ajudar nisso tudo. Quem quiser um vídeo explicadinho como fazer a sobrancelha, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço. Agora eu dou uma esfumada, pego o corretivo pra neutralizar o tom da pálpebra que é diferente um pouco, né? Meio amarelada. E já pra fixar também a sombra. Nisso eu já pego um pó e já passo na minha pálpebra pra... é... pra não... pra ajudar mais a esfumar. Tá, pego o marronzinho da paletinha da Vult e um pincel da Boticário. Essa paletinha é a diva, tá meninas? Pra quem quiser saber. Esfumo, esfumo, esfumo. Logo em seguida pego um tomzinho de beige da paleta pra colocar no centro da pálpebra pra dar uma abrida no olhar. E depois pego outra paletinha e mais outra paletinha e dou uma esfumadinha. Misturo o preto com o marrom vermelho, marrom vermelhado, laranjado, pra dar um tom diferente no nosso esfumado. Esfumo, esfumo, esfumo. Essa maquiagem vai ficar tipo na diagonal, meio que na diagonal estilo, não muito. Só o estilinho, só um pouquinho. Pego meu delineador em caneta, que eu acho bem mais fácil. E eu vou fazendo um tracinho simples e no finzinho eu puxo um gatinho, não muito. Porque depois a gente vai dar uma esfumada nesse gatinho todo. Usa o outro olho, no outro olho também. Eu tô com a voz meio assim, princesa, que eu tô gripada, tá? Pega minha paletinha, misturo pega o preto com o pincel de esfumar. E vamos que vamos esfumando esse delineado aí pra ficar bem bonito. Minhas máscaras preferidas, passando muito rímel, muito rímel mesmo. Pra ficar bem grande. Eu não pus cílios postiços, mas vai de vocês. Você pode pôr ou não. Muitos cílios postiços, muito cílios. Pude muita máscara de cílios. Eu peguei duas, misturei duas. Quem quiser saber como deixa os cílios bem grandes, tem vídeo aqui no meu canal, eu ensinando. Agora a minha preparação de pele. Minha preparação de pele é bem fácil, bem comum. Pego uma base, um pincel cabuquinho. E vou espalhando toda a base no meu rosto, toda mesmo. Essa base aí, ela é nova, acho que tem vídeo dela, de comprinhas dela aqui no canal. É só vocês procurarem. Eu vou deixar clicada aqui no card e aqui na descrição do vídeo também. Agora vamos passar todo. Minhas, não esquece de passar no pescoço, viu? Pra não ficar aquela marca, aquela máscara horrível. Agora vamos pegar o corretivo, fazer a técnica daquela iluminação mais doida do mundo, né? Passar o nariz, testa, boca. Minha boca é tão grande que nem dava parecer no vídeo tão grande que é. Agora eu pego um pincel pontudinho, não sei como que chama esse pincel. E vamos só dar uma espalhada pra depois vir com outro pincel e esfumar. Espalhei tudo. Olhando assim parece que vai ficar tudo cagado, né? Mas não vai não. Ah, meninas, aí eu já passei, já tinha feito espalhado tudo. O corretivo, agora eu vim com pó. A iluminação ficou diferente porque eu tive que parar o vídeo pra arrumar a iluminação que tava muito azulada. Agora vamos para o contorno. O contorno eu peguei o da Vult. Bem básico. Esse é meu blush da Avon. Que eu tô adorando ele, gente. Ele é bem, sabe? Deixa bem com aspecto natural. E pega minha paletinha pra fazer a iluminada. Essa paletinha também tem no vídeo de cobrinhas. Não esquece de laver, hein? Ó, iluminada é tudo, né? Olha isso, gente. Que poder. Agora eu dou uma esfumada pra não ficar muito marcado. E vamos do outro lado. Esse pincelzinho é um pincel de esfumar, viu, gente? Precisa dizer que não precisa muito de frescura, não. Pra ter pincel pra esfumar, um iluminador só pra iluminar, não. Agora vamos fazer um contorno no nariz, né? Pra dar aquela afinada bem básica no nariz. Vamos esfumar com o dedo mesmo. Porque o dedo é o melhor pincel que existe. E vamos já iluminar o dedo. Aí eu peguei dois batons pra passar. Só que a minha intenção era passar um só. Só que esse que eu passei é o nude. E ele quase não apareceu no vídeo. Aí eu peguei outro roxinho e passei. Os dois são mate aí, princesa. Esse foi o resultado. Olha só como ficou bonito. Ó, eu até aumentei aí pra vocês verem. Então é isso, princesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!